Vista Jardim É a vista que nós temos no primeiro quarto De qualquer forma vai somar lá o fundo E depois de almoço iremos trocar e depois vamos vos mostrar também a vista que temos Bem, está na hora agora de mostrar o novo quarto Nós entretanto trocámos, como vocês já sabem Quando nós entrámos ficámos com a tipologia Vista Jardim Entretanto tentámos fazer o apagareio de quarto Só que o hotel estava completamente lotado na parte de vista mar Entretanto conseguimos E vamos então mostrar-vos agora o quarto É semelhante ao outro Mais ou menos tirando a vista Vamos então ver o quarto Aqui é a zona da casa de banho Polibar A zona da casa de banho A cama continua a ser bem grande É mesmo King Size XLR Estes balões, lá está, são porque alguém fez anos hoje Não sei quem é que foi Mas pronto Ia mostrar, mas entretanto foi para a casa de banho Temos um sofázinho, no outro não tínhamos Tínhamos apenas uma cadeira salveiro E esta mesa também junto não tínhamos E agora vamos ao mais importante que é a vista Se eu conseguir abrir entretanto Continuamos a ter o jacuzzi na varanda Com a musinha E depois temos esta vista Espetacular As piscinas são enormes Como vocês conseguem ver Este é um hotel bem recente É cerca de dois anos Mais coisa menos coisa É apenas para adultos E tem zonas bem amplas também Do hotel E depois iremos mostrar O espaço interior do hotel Para vocês terem também mais ou menos Uma noção de como é E tem ali aquela Piscina Que não acaba por não ser bem uma piscina Esta aqui em cima Fica junto a um bar Não sei se conseguem ver Entretanto tem ali cadeiras E todas aquelas cadeiras brancas Sinceramente não sei se pode ir para lá Porque basicamente é ser meramente estético Aquilo tem apenas um palmo de água Mais coisa menos coisa E estas sim Estas todas Dá para usufruir Aqui é um bar E tem outro Mais ou menos ali Igual Um bar De piscina Hoje o destino do jantar Vai ser o restaurante mexicano Iremos vos também mostrar Vamos mostrar um bocadinho Cada restaurante onde nós vamos passar Para vocês virem Fiquem acompanhados Até já Bora Bora lá Tchau 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 Boa noite Pelo menos aqui é boa noite agora Nós vamos agora jantar Vamos agora jantar Onde? Ao restaurante italiana Quem é que escolheu? Eu Obrigado Porque é que será? Porque a Ana faz anos hoje Sim E adoro comida italiana E vamos agora mostrar-vos também O restaurante E os pratos que vamos comer também Se quiserem ver Vejam como é óbvio Até já Pois é Ontem Fomos fazer a visita A Chichen Itza Chichen Itza E fomos também visitar um cenote Quem quiser ir a Chichen Itza Tenho que ter atenção Tenho que ter atenção Se quiserem levar GoPros Vão ter que pagar uma taxa Para filmar com o GoPro Sim Mas é pouco Mas é pouco São 3 dólares 2 dólares e meio Por aí E se tiverem a GoPro Com aquele microfone externo Não podem levar o microfone Sabem porquê? Porque Também não sei Também não sei Tentei saber Mas Não me souberam de dizer É porque Estão por saber, não é? Drones Zero Os telemóveis Não há problema Podem levar e filmar Não sei porque Qual é a diferença Entre o telefone e a GoPro Ambos filmam Ambos tiram fotos O telefone pode A GoPro tem que se pagar Enfim Mas pronto É um passeio que vale muito a pena Os cenotes Também foram espetaculares E agora Vamos deixar algumas imagens Do passeio Para vocês verem E desfrutarem Força Até já E desfrutarem E desfrutarem E desfutarem E desfutarem A Avenida Fazer E desfutarem E desfutarem Ficare E desfutarem Tchau. 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 Bem pessoal, agora vamos vos mostrar um pouco do hotel por dentro, não é? Algumas imagens das instalações por dentro, para vocês terem noção também como é o hotel. Exatamente. Nós estamos na entrada, isto é mesmo a entrada do hotel, do nosso hotel. Sim, vamos filmar aqui um bocadinho da entrada e depois vamos lá para dentro para filmar a parte interior para vocês verem. Até já. Até já. Tchau. 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 Bom dia pessoal. Bom dia. Tchau. 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 vista, sim. Então, adeus Barceló. Gostámos bastante. Um dia voltamos. Nós dizemos sempre isto, sabe? Faz parte, faz parte. Um dia voltamos. Adorámos mesmo. Até à próxima.